O que muda uma empresa da outra, uma imobiliária da outra, é a experiência que você traz para o seu cliente. E aqui eu falo assim, o meu cliente, a hora que ele pisa aqui no meu escritório, o meu pessoal tem por missão proporcionar para ele a melhor experiência possível. Nem que ele não se torne cliente nosso, mas ele tem que sair daqui adorando o cafezinho que ele tomou na recepção. Olha que café gostoso, tem uma bolachinha, tá bonitinho, tá cheiroso, tá limpo. O cara tem que se sentir bem aqui dentro, a experiência dele tem que ser boa. A jornada dele aqui dentro, seja curta, seja média ou longa jornada conosco, ela tem que ser boa, cara. Tem uma média de visita que um cliente faz antes de comprar a casa com vocês? Olha, tem, tem, mas aí a gente cai na segmentação de mercado, né, cara? Aí depende muito do tipo de imóvel que a gente vai estar falando, porque aí tem, dependendo do ticket médio ou da tipologia do imóvel, vamos chamar assim, ele visita mais ou menos vezes, né, cara? Então depende muito. Eu tenho que... Depende também do atendimento, volto na questão do atendimento. Depende muito do nosso profissional, porque quando um cara chega para comprar uma casa, tem duas coisas que o nosso profissional tem que saber separar, cara. É a capacidade de pagamento do cliente e a disponibilidade de pagamento do cliente. E aí? Então,